E é isso aí meu camarada, se você gostou do vídeo de hoje, você já desceu aquele like que eu sei E agora é o seguinte, eu só tenho outro pedido pra te fazer, mas é coisa rápida, não custa nada Você que é humildade total aí, tá ligado? Dá um salve aqui ó, na descrição desse vídeo tem uns links aí que tá divulgando o meu trampo Isso vai fazer muita diferença se você puder dar uma força, olhar meu trabalho, meus sons e tudo mais A gente tá aí na luta, pra aquelas pessoas que ficam aqui até o final pra receber aquela filosofia Receber aquela palavra de sabedoria, é o seguinte Falei bem ou fale mal, mas comentem no nosso vídeo Tamo junto, é nóis, obrigado, satisfação, até o próximo vídeo Tio, o cara do nada falou do César aqui, sério, esse cara aqui não entendi Já é certo que é de César, esse é o seu fim Traumatizado por ele, traumatizado por mim Fica no seu canto Quando eu ligo esse cara fica aí pronto Desculpa, você sabe contigo eu não espanto Bahia me desculpa, seu terror, Espírito Santo Que cara fracassado, é sério, ele já entrou derrotado Falou de um verso que foi há uns 5 anos passado Derrota foi mó tempo, você ainda tá traumatizado A mão em self-fatality, como se fosse o grafite Isso daqui é um brutality, porque eu arranquei sua vida No bumbeto eu sou sagaz sim, se você duvida Toma, tá ligado, te mato agora Você perde, sabe, que comemora Porque eu faço assim, eu tenho intolerância à sua rima ruim Pega a melodia do motor do molecote Te mato tranquilo que eu vim lá da zona norte Sem maldade, sua rima é puro suporte Você rimou nas antigas, eu te faço ser meu fiote Isso é uma mapeia Panteia pode gritar Que eu vou seguir tranquilão Esse cara tá na mão O tempo passa e as coisas modificam O tempo evolui e as coisas petrificam Tem entendeu que você tá lento Sua era já passou, então assiste meu momento Aê parceira, não é quem chega desse jeito Esperando a oportunidade de pôr os pés no peito Entendeu, você não vai aguentar Aê meu parceiro, sua liberdade eu já vou tirar Aê meu mano, sem empatia Já falei pra você que eu sou cria Falou que eu sou fiote, mas vou ter que questionar Você só vai deixar de ser o meu fiote Quando parar de me mamar Entendeu, tô na serenidade Mano, eu tô rimando com a míssula Catividade é desse jeito Acabo com o seu sonho Te mato na rima e naquilo que eu componho Porque eu tive sucesso Esse é meu progresso Se você tá aqui, agradeça aos meus versos A minha sabedoria de sobreviver Na periferia Na sinceridade, mano, eu tava todo dia Quando você não tava Lá nessa parada Sem esperança pra essa nova molecada Falou que eu não corro o seu circuito Você é uma piada Essa harmonia eu não corro Tô na linha de chegada Tira o seu autoestima Entendeu, ela é desse jeito E ela não tem Então deixa eu te explicar Essa é uma visão Que você tem que pegar Eu faço esse rap Porque eu faço É sério, eu tô Eu tô tremendo um top Tremendo o seu cérebro Ele tá tremendo o canso Da hora o vagabundo Igual o madagascar no vento Eu me remexo no estômago Você tá ligado, esse é o enredo A diferença é que eu tô dançando Enquanto meu adversário só treme de medo Você que tá gaguejando com o seu medo Me desculpa se não acordou cedo Por isso eu mato o João Negro Eu me remexo muito E fica aqui no quase Vou me remexendo e passando pra próxima fase Por isso eu canto A chota pra final Parou no Espírito Santo Então você se remexe Comigo você não vence Vai morrer no cristal Mas ainda não aguente Não vai adiante Se eu perco no break Eu apelo pro punk Eu faço o ganho assim Você sabe que eu sou orgulhoso Eu vou saindo No passinho do Vitorioso Vitorioso Eu arranco o palma Esse mano rindo Ele arranca a baia Por isso eu vou mancando Só ainda é baia Só ainda é baia Ainda sou um fã de tiro Fora a craia 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 Me falou esse irmão Só que a la craia Vai tá no seu cachão Por isso que eu falo Que no rap não me guisa A la craia no cachão Devorando as suas carniças Eu nem falei sobre plateia Você tá se crescendo Verso consome Se não fosse a lista Eu nem saberia o seu nome Certo? E eu faço agora A rima que peste Você vai perder pra mim Na lá da zona leste Certo? E eu sou MC E pra agora não adianta Sem gritar que é do Jardim Peri Eu sou do Jardim Peri Eu mando aqui na linha Você é da areste Entendi agora a rima Mas sem maldade Eu mando aqui agora a linha Você não conhece Todos conhecem a favelinha Para a faela Que que rima aqui no vento E como você fala Assembleia nesse momento Assembleia Então eu te pego na cruz Eu nem sou mal do livro Entra na doura de Jesus E Deus que que adianta Nosso permanece Conhece a favelinha A favela não conhece Certo? E o verso consome Antes de ser a João Com a quebrada Já gritava meu nome Da hora Mas eu vim da lama O mestre me odeia E o Andegraute me ama Falou que não conhece Pra tentar desmerecer Só na noite de São Paulo É bem difícil acontecer É bem difícil acontecer E eu já persisto Mesmo com batalha viralizada Eles acham que eu não existo Certo? Sua rima é feia Eu não sei porque eles me amam Mas eu sei porque Que ainda me odeiam Eu sei Mas por isso não complicar Porque os haters Eles amam meu dia Se cê não sabe Por isso que eu solto minha voz Vou gritar até o final É MC na rua é nóis É o que aconteceu Com o prevaleço Só que você me odeia Como assim parceiro Eu nem te conheço Certo? Agora eu faço na disciplina Hater é minha caminhada Nele eu fiz em cima É assim já Rô, 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 rô Rô, rô, rô É eu, é eu 3, 2, 1 Eu acho engraçado Com o cara do lado Falou que mexeu de bala Mas presta atenção Naquilo que cê fez A improvisada Depois ele mandou Mas quatro travadas Só mostra que errou O tiro E saiu pela culatra Otário Que eu vou lhe na hora De atirar Pagou de pá E falhou na hora H É hora que os machão Se treme na quebrada Sua arma falhou E eu vim te cumprir De porrada É que minha história Me deram a pauta Ainda é subito Me deram a munição De alto calibre Não ensinaram tu rir Não falaram pra mim Como que desmota Ou de novo montar Por isso que às vezes Eu confesso Que se minha gata Pode se entravar No momento que isso for necessário Eu voltarei pra terra Que é sem raio Onde eu posso ser frio Sem sentimento Congelado Igual em um tecnaio E sabe por que mano Nós fala Que te vi Outrição que você Outra opção que você Me deram bala Eu não comi Fui vender E eu vim te atirar Com oito anos Mas mostrei Para o meu pai Que eu não tô precisando Minha mãe falou Que eu não precisaria Pra ser homem Hoje eu mostro Pro meu pai Que minha arma É o microfone Já passa o mano Mostra para o meu Infelizmente Ele não gostou Do que eu escolhi Por isso o mano Que eu falo sim Que ele é que não percebeu Que entre atirar Com uma munição Atira o barras Como um MC É infelizmente Meu pai não entendeu Mas pai eu te desculpei O seu filho cresceu Você não me ensinou A crescer no microfone Então tem De comigo Como é que esse é homem Seu pai te ensinou A atirar com oito O meu pai me conheceu Apenas com sete Hoje em dia Eu só posso falar com ele Através da minha internet Ele disse pra mim Como tá alimentado Tô boa Só come biscoito Quem aprendeu A atirar com oito anos Nunca vai chegar nos trinta e oito É mais É mais É mais É mais 3, 2, 1 Viva Meu pai não tava Mas minha mãe me deu biscoito Falaram que eu não ia chegar no trinta e oito Mas pai Aprendi que o rap me sustenta Me deram trinta e oito E eu virei nofeta Eu não tô na sua garupa É por isso Que esse cara sai Sai no UPA Por isso que eu esgoto Ele não é mototaxi Eu tenho a glória Eu sou moto morto Ele é moto morto E ele tem a glória Mas hoje deu zebra pra você Aqui na trajetória Por isso mesmo que eu sou vagabundo O UPA é vinte e quatro horas O Jota matou em vinte segundos Não é em vinte segundos Eu falo pra vocês É igualzinho a zebra Eu falo um, dois, três Zebra é branco, preto Pra vocês Não tem nem branco e preto Hoje não vai ter o japonês É Eu até montei um castelo Não vai ter o japonês Que é o meu mano de olho amarelo JP O japonês tem o olho fechado Apanhou tanto na aldeia Que cê já morreu deitado Não Eu não morri deitado Posso morrer na aldeia Mas volto em outro estado Por isso que eu sou príncipe do gueto Essa porrada, essa vitória É pelo guri e pelo barreto Olha que legal Eu vou fazendo a minha rima Em cima do instrumental Guri e barreto Eu sou muita treta Hoje eu piso no girassol E depois corto a borboleta E você corta a borboleta E você corta a borboleta Ele corta o girassol Corta a borboleta Era a vila O malagarto O girassol Vira colheita Por isso que eu sou o replante No jogo Vai matar os dois Mas o que cê faz Com o dread de pool? É dessa forma Que eu mostro A hipocrisia do JP Ele reclama Mas apela Pra todas De mais clichê Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer meu freestyle Pro dread de fogo Eu mostro o black Do Miles Morales Você é Esse cara disse Que ele é o Miles Morales E fala Que ele é o MVP do freestyle Eu sou o Miles Morales Na faixa de casa Porque eu ganho a vitória E eu tô bem longe de casa Isso é verdade Eu sou sagaz E só volta pra casa Você não vai ter nunca mais Você morreu pro rei do coliseu Também quer ser o Miles Morales Mas cê não rimava que nem eu Eu não rimava que nem você Não é dinossauro Mirou no Miles Morales E é Miley Cyrus Rio de janel Uma coisa eu vou te dizer Prazer Perdeu Meu nome é São Tapê Última Seu nome é São Tapê Mas nessa batalha Agora cê vai perder É por isso mano Que eu já vou matar você Só tem rei de janel Quem morreu foi o JP Boa noite família Pela contagem Rima tem três Dois Um Rima Hoje o clima tá hostil Vai chover Pantiline Pra esse MC Futeu que não manda um arame Por isso aqui pra você O horário já tá tarde É que sem evolução Eu sou a própria tempestade Tô vendo um furacão Pra cara de otário Que não tem rima boa Não tem vocabulário É pura concatina Que mata com uma rima Hoje eu mato carinhoso Que é o solo paulista Você tá legal Não é que você tá legal Não é que você tá legal Não é que a minha mentinha É muito serena Ela é que eu vou lá De S-Main Mano A tua gente é pequena Ela fala que parece a jinguei Mas era melhor Você tá legal É que a minha mentinha é muito serena Ah, mano Eu Como eu te matar Você tá legal É que eu sou hip hop Eu já fumei mais com meus filhos E você no meu olho Parece que se englobe Mas é que você não entendeu o bagulho E você tá de frente com a sua mente Eu sou o professor Xavier O poder não tá na minha terra Tá na minha mente A minha mente se trouxe Por isso você é arrombado Eu sou tempestade Eu não sou de Grey Você agora tá errado Mas sinceramente parceiro A rima aqui é diferente Realmente eu sou de Grey Porque no momento Eu tô entrando na sua vez Você fala agora que eu tô no free Você não sabe nem ser MC Ela fala que ela é a jinguei Não entende de Grey Anatomy Tá como a luta pra ponte no free Sabe como a gente não vai ser cético Na verdade tu é doutor house O médico que precisa de outro médico Anatomy Mas na verdade você não é MC Porque agora na batalha da noite Eu sou um cois Tô cortando um bisturi Por isso mesmo que você tá vincente Já que você não manda e proviso O ponte que eu vou fazer No seu peso Ele é dito igual com o cinto Pode me cortar com um bisturi Nunca vai atravessar o coração Porque eu sou criança do RJ Acostumado todo dia sem operação Mano Se você não sabe fazer tristagem Esse é aqui o argumento Para entrar na sua mente Eu não sou de região Mas qual o procedimento? Eu vim no ar a barcone Por isso sua rima é morta Eu não tenho quebrada Eu não me vejo Sangue sorrendo na minha porta Mas na verdade tá errado Entende que esse é a iguana Ele vem de região Se ele se incompara Vira com a outra E aí tá passapano É, tá passapano Mas o que que teve a ver com o contexto? Se eu só respondi a rima Eu sei que a gente já tá desciando o bissexto Eu sei que pela rua do Rio E de São Paulo O sangue escorre Mas só que eu sou o último do Coriseu Pra poder mudar esse score Salve meu camarada Você já fez um comentário aqui no vídeo de hoje? Então é a sua hora Faz aí um comentário Porque nós estamos lançando hoje um vídeo Que são as rimas comentadas Você comenta A gente coloca Manda aquela rima que você mais gosta Que a gente vai estar lendo E quem sabe futuramente A gente pode fazer mais vídeos com esse Uma coletana só das rimas Que vocês comentaram aqui Fala com nós que é sucesso Você dá aquele likezão pra ajudar a Clara No trampo Você que é aquele cara firmeza Aquela mina firmeza Já vai dar aquele like pra fortalecer o nosso trabalho E sem muitas delongas Já bora de vídeo Que é isso Vamos que vamos Tchau Tchau Tchau